Oi pessoal, estou trabalhando em Brasília hoje para colocar mais lojas e olha só quem eu vim visitar, uma pessoa importantíssima no nosso país. Estou muito feliz porque é o meu ídolo, olha só, sou fã dele, sou fã dele, tá? E fiquei muito impressionado, fiquemos aí um tempo conversando, sabe tudo sobre o Brasil. Falei para ele que o Brasil está na mão dele, é verdade. Olha, eu sou teu fã, tá? E vamos trabalhar junto pelo país, tá? Fala aqui com o nosso pessoal, está falando com o Brasil aqui. Gente, é um prazer ter recebido o Luciano, está falando com vocês e ter gente como ele que trabalha pelo Brasil, que quer mudar o Brasil, que é um novo Brasil, que é a reforma da Previdência, que quer que o Brasil volte a gerar emprego, que a gente acabe com a pobreza, que é esse que tem que ser o nosso objetivo. Olha, vamos desenvolver o Brasil, arranjar emprego e empresários, vamos trabalhar junto.